Assim diz a fé, que se eu clamar, Deus vai me ouvir, milagres vai acontecer. Assim diz a fé, eu posso conquistar, em lugares altos eu posso andar, meu trabalho é crer e descansar. Deus, minha vida está em Tuas mãos, a fé do Mestre me fará viver dias melhores. Assim diz a fé, que se eu clamar, Deus vai me ouvir, milagres vai acontecer. Assim diz a fé, que se eu clamar, meu trabalho é crer e descansar. Deus, minha vida está em Tuas mãos, a fé do Mestre me fará viver dias melhores. Deus, minha vida está em Tuas mãos, a fé do Mestre me fará viver dias melhores. A fé do Mestre me fará viver dias melhores.